Depois do almoço nós já estamos fazendo os respectivos pagamentos, não há salário atrasado, graças a Deus. E por que atrasou então? Atrasa pela dificuldade econômica que o clube atravessa, não só o clube, o país, a cidade, alguns estados. O Rio de Janeiro, por exemplo, não paga os aposentados, Rio Grande do Sul, e há muito mais tempo. O Botafogo atrasou 10 dias, não é o hábito. Às vezes a gente atrasa 2, 3 dias, mas a gente quer sempre deixar as contas em dias. A dificuldade no segundo semestre é um pouco maior, porque diferente das outras divisões, na Série A, na Série B, os clubes recebem cotas de participação do campeonato. Na Série C, não há nenhuma cota. E com a crise econômica, os patrocinadores, eles diminuíram a sua quantidade e os investimentos. Nós tínhamos no Campeonato Paulista há 10 anos um patrocinador. E este ano ele parou de fazer não só o Botafogo, mas a todas as equipes. Então, não é um fato normal, não é um fato que as pessoas trabalham, elas precisam receber. Não só os jogadores, os nossos funcionários, todos os nossos colaboradores. A gente tem conseguido, ao longo do tempo, manter isso em dia. Eventualmente atrasa alguma coisa, mas, felizmente, os salários já começaram a ser pagos hoje, na parte da tarde. Então, vai estar tudo resolvido até amanhã. É um volume grande de notas fiscais, de coisas. Então, demora algum tempinho aí para poder normalizar a situação. Mas, nós estamos agora só no processo de pagamento. Já até amanhã isso vai estar resolvido como um todo. Porque no Botafogo também tem poucos funcionários, é só uma pessoa que faz os pagamentos. Então, é assim. Essa é a nossa história, essa é a dificuldade que nós enfrentamos aí ao longo dos dias. E a venda do último jogador, Diego, o Santos ajudou? Ajudou, claro, a gente tem que sempre buscar a criação de receitas. Ou seja, o Botafogo tem algumas fontes de receita. São as rendas dos jogos, são os patrocinadores e eventuais vendas de direitos econômicos de atletas. Ou outras parcerias que a gente faz ao longo do tempo. Então, da mesma forma que acontece com as outras equipes, o Corinthians é assim, o Palmeiras é assim, vendem suas principais revelações para o exterior. O Botafogo, como um clube de interior, vende para as equipes chamadas maiores. É assim que funciona o futebol. Quem sabe, quando o Botafogo chegar na Série A, ele possa aí sim segurar um pouco mais as suas revelações. É isso que a gente buscaria, mas, infelizmente, isso não é possível. Como que o senhor faz o balanço, então? Como é que estão as contas do Botafogo? Sempre difíceis, né? Essa é a nossa história. O Botafogo é um time que foi fundado por operários e estamos completando, vamos completar agora 99 anos, rumo ao centenário, de muita dificuldade, mas de muito trabalho, muitas conquistas, muitas glórias, né? Mas a situação merece muita concentração, muito estudo, muito trabalho. Isso a gente está tentando aí e vamos conseguir passar por essa Série 6, se Deus quiser conseguir o acesso, porque aí nós praticamente dobramos o nosso orçamento anual. No ano passado, ficamos fora por um gol, né? Por um gol, nós não subimos. Nós estaríamos hoje numa situação, assim, muito melhor. Então, no ano passado foi dificuldade, nós antecipamos receita. E aí não conseguimos chegar ao objetivo. Esse ano, temos que começar tudo de novo. Então, nós vamos completar um ano com muita dificuldade financeira. Financeira, mas eu acredito que nós vamos conseguir aí chegar a criar receitas aí para que o Botafogo, para que isso não aconteça mais, né? Não dá para garantir, mas o trabalho é sempre no sentido de arcar com todos os compromissos que o clube tem. . . .